Fala galera, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou o Souza e tô aqui de volta com mais um vídeozinho pra vocês. Dessa vez eu vou aqui de fã de mim. Tá aí um vídeozinho que vocês têm me pedido muito pra eu jogar com amigos, tá ligado? Fazer estratégias, fazer build jogando com os meus amigos e foi isso que eu fiz, tá bom? Eu trouxe o Lolo, a Layla e o Luquinha pra gente fazer a build do Redom. A build do Redom consiste em a gente conseguir stunar o Killer dentro de armário, tá ligado? Aquele porquizinho lá que vocês conhecem, mano. Então, foi isso que a gente tentou fazer, eu trouxe duas partidas muito legais pra vocês, tá bom, mano? E tá muito engraçado, vocês vão gostar, é um estilo de vídeo bem diferente. Então, se vocês gostarem mesmo, fala aí nos comentários que com certeza eu vou estar trazendo mais, porque eu achei muito, muito legal, tá ligado? Então, fechou, velho? E eu vou pegar essa build, tá bom? Que é a buildzinha que eu, Layla e o Lolo usamos, o Luquinha não usou porque o Lutoba conta falida, né? Ele tá sem uns perks, mano, daí só eu e o Layla usamos, mas deu muito certo de qualquer forma, muito engraçado. Tá bom? Não vou explicar um por um não, mas é só pra resumir basicamente o Redom ali, pra eu conseguir stunar o Killer. É, quando eu tô dentro do armário e fico lá por três segundos eu posso stunar o Killer, então dá pra usar esse em place. O, tipo, a Layla tá lupando o Killer, daí eu tô dentro do armário, que ele vai passar o Don't Stun nele, tá ligado? Essa é a intenção do vídeo, mano. Tô ali com o Vigil pra eu poder usar o Redom mais vezes, porque o Porky de Exaustão carrega mais rápido. Tô com o Quick Game Quest pra poder entrar no armário rapidão e sem fazer barulho, isso é muito importante. E com o DS pra evitar tonelamento e também dá pra usar o DS ao meu favor junto com o armário, então vai ser muito bom isso aqui, velho. Então é isso, gente. Bora pras partidas. A dupla inconveniente, cara. Até hoje. Ficou os comentários lá, ficou os comentários. Ficou sacanagem, tem sacanagem. Pô, só se chama de amigo, cara. Que forçação de barra. Gente, eu amo pra aquele vídeo. Não, mas até hoje o pessoal vai lá na live por causa desse vídeo, sabia? Ah, é? É porque o vídeo deu... O vídeo deu muita viu. Eu nem lembro como é que o vídeo é, depois eu vou rever também. Eu lembro, foi no pântano. É, eu lembro que foi no pântano. Eu lembro que você ficou no gancho, aí ficou falando, eu já tinha até morrido. Eita! Vamos lá. Não, amigo, né, senhora? Ok, bora lá. Bora lá, luboga. Luboga conta falida, luboga conta falida. Ih, Huntress no mapa da Huntress. Lutobi, é o seguinte. Tu vai chamar ela pra essa casa aqui e eu vou dar um redom nela aqui. É a direta, eu não quero nem saber. Aí? Vai, 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 vai. Ah, meu Deus do céu. Vem pra cá, não, tem que vir pra cá. Toma! Lutoba, quase deu certo, Lutoba. Não, foi quase, foi quase, Lutoba, foi quase. Tomei. Tá comigo. Se não der certo, vai pro vídeo, né? Se não der certo, vai pro vídeo. Tô nem aí. A gente só tem que fugir. Ai, meu Deus do céu. Aí vai como tentativa número um, é isso? Morri. Tentativa número dois. Morri por causa da hitbox. Morri por causa da hitbox. Tô no palito, tô no palito, tô no palito. Tô no palito. Amigo, relaxa que vai dar certo. Não tem como dar errado. Fica tranquilo. Tá tudo bem. Como é que eu não fui nenhum gerador ainda? Hein? Fala pra mim. Eu tava lá fazendo. Então, fala pra mim. Ih, vai dar merda. Ih, não vai dar certo, não vai dar certo não. Sai daí, sai daí. Sai daí. Sai daí. Tá. Só que o problema é que ela viu o lolete agora. Ela, ela tá ligada. Não, mas eu tô com o pico. Agora pode me curar. Eita, capumbas. Já era. Ih, vai dar merda. Eita, vai dar bosta. E aí, agora... Tá com o pau, tá com o pau, tá com o pau. Tá com o pau. Eu não posso nem me curar, porque ela tem... Tô confundindo o Lolo com a Laila, Laila com o Lolo. Meu Deus. Pois é, é uma coisa horrível, cara. Não sei mais quem é quem. Uma coisa baixa. Cadê ela? Tô com medo agora. Ela tá na minha esquerda. Uma tua esquerda? Ah, tá. Tá suave. Ih, te salvei à toa. Eu consegui, consegui desviar, consegui desviar. Eu tô... Eu caí. Eu caí. Eu caí, eu fiz bosta. Tá bom, a partida tá boa. Ah lá, ela errou o DS. Ah lá, ela errou o DS. Eu não, eu não sou o DS. Eu não tô... Tinha que ter botado, minha vida. Ah, eu vou acertar. Quer ver, ó. De olho fechado, ó. Viu? Eu fechei, eu olho acertei. Viu, viu, viu? Fonte, juro por Deus. Ô, Luquinha, eu acho melhor a gente curar tudo. Tem o mar da lantena. Tá bom, tá bom. Ah, lá, lá, lantena. Mas ela ia pegar pra parede. Você tá na parede, pô. Não adianta. Ela não, ela pegou pra frente. Porque ela é boboca. Eu achei que ela fosse pegar pra parede. Dei molinho, dei molinho. Tô no gen. Relaxa, foram só... Foram só três ganchos. Relaxa. Ah lá, ela só já morre, só. Fica tranquilo. O que será que vai acontecer, mano? Vai acontecer que vai dar bosta aqui. Será, mano? Eu acho que vai dar tudo. É, será? Será que isso aqui vira ou não vira? Não vai virar mesmo. Não vira. Já perdemos essa aqui, já. Acabou. Tá comigo ela, tá comigo. Ah, não, não tá comigo não. Pode, pode... Ela ia vir aqui e desistiu. Ah, não, agora ela vem, agora ela vem, agora ela vem. Tá comigo. Complicado é que eu tô numa two-wall contra uma huntress. Eu vou tentar sair da two-wall. Tô correndo pra longe. Tô correndo pra muito longe. Muito longe mesmo. Not today, miguinha. Not today. Not today tá comigo. Que isso, mano? O machado acertou eu... Sem me acertar, velho. Olha isso, irmão. Ficou puto. É, pneu de trator. Caraca, what the fuck. Tipo, eu tinha pulado a janela, ela acertou... Uma doideira, não sei nem como é que eu vou explicar isso. Ela acertou o fantasma. Acertou o fantasma. Eu tentei botar o macro, mas não deu certo, eu acho. Ela tá em mim. Ok? Tá em mim ainda? Você já morre, né? Ainda tem o gancho. Deixa eu ver se ela vem pra cá. Meu Deus, o que que foi isso? Ah, meu Deus. Eu fiquei lupando ela numa árvore por 30 segundos. Ela vai vir pra cá. Tá indo direto. Vai, sai, sai, sai. É, não faz... É. Fala que eu tô indo pro lugar muito ruim agora. Ela tá comigo. A gente vai pro vídeo da pessoa. Do killer, tá ligado? É, o killer que vai gravar vídeo. Tá comigo. Tô lupando ela insanamente aqui. Isso aí. Insanamente. Achei que ia atrás, né? Lupei a Huntress insanamente por 5 geradores. Por 5, gente. Eu duvido você fazer o gerador tudo, hein? Eu duvido. Faltou só 2, faltou só 2. Eu duvido, hein? Tá vendo? A gente... Tá acabando com a partida. Aqui, ó. Matei... Faltou só 2 geradores. Seguei ela. Como é que esse jogo é? Pois é. É isso que eu tô te falando. Ela vai ficar em mim ainda. Só que eu vou pegar o looping aqui. Se ela ficar em mim, ela é burra, velho. Ela não vai ficar em mim, mano. Eu já tô na metade de hoje. Ah, não. Mas ali não tem janela, então ela pode ficar em mim, sim. Sem maiores problemas. É disso que eu tô falando. Tá, vazei. Só que eu acho que ela ainda tá em mim. Tá, ela tá em mim ainda. Ela tá em mim ainda. Ela me ouviu. Segura. Segura que eu cheguei na metade. Ela vai me achar em algum momento. Mas eu acho que ela pode ter saído de mim agora. Não, ela me perdeu. Ela me perdeu. Tá suave. Ih, caramba. Ela vem em mim. Eita, maravilha. Para lá que a Laila morre. Ixi, ela lá e morre, é verdade. Você tem esse cú. Tem adrenalina ou não? Ah, não, não. Eu estaria com adrenalina, né? Mas eu não estou sem. Sinceramente, amigo. O bocado é que eu não posso nem tancar para a Laila porque eu também morro. Onde é que ela tá? Onde é que tá, Laila? Passa a coordenada. Ah, Laila tá no canto do mapa, mano. Eu vou tentar fazer o gem que ela tava fazendo. Não, mas eu terminei. Fica aí na casa que eu vou te curar. Já terminei. Eu vou tentar acabar o gem aqui. Acabou. Mas... Tá vendo? A Huntress jogando bem. É. Tem uma... Tem uma armária aqui. Ah, eu tô entrando. Tô entrando no armário. Tô entrando no armário. Não vai dar tempo, Laila. Tá, deu tempo. Deu tempo. Ela vai vir... Vem, vem, vem. Toma, então. Ela tá... Cadê? Eu já... O portão tá aberto já, tá? Ela tá comigo. E eu vou cair. Segura aí que eu tô terminando. Não tô de aí, não. Não tô de aí. Tô vazando, tô vazando. Eu vou cair, eu vou cair, eu vou cair. Tô indo pro córnea do mapa numa T-Wall. Eu ainda tenho gancho, eu ainda tenho gancho. Deixa eu ir. Eu sou tipo macro... Macro manual. Cadê ela, mano? Não sei onde ela tá, não, velho. Tá comigo. Caraca, eu tô vazando. Tá comigo, tá comigo. Caraca, do nada. Agora ela tá vindo em mim, agora ela tá vindo em mim. Ai, meu Deus. Agora ela tá vindo em mim, velho. Agora ela tá vindo em mim. Esquadrão, ó o esquadrão. Ah. Toma. Relaxa, tá suave, tá suave. Pulei! Vou entrar na arma, cara. Ouch. Isso vai me salvar daí, Luboga? Eu duvido dar três bloc. Eu duvido. Eu duvido dar três bloc. Corre, corre, corre. Já me cura, já me cura, já me cura. Tá suave. Vai pegar, vai pegar. Olha a lanterna. Eu vou correr pro canto do mapa, vou correr pro canto do mapa. Aqui tem gancho? Não tem, não tem. Deixa eu ativar o... Não vou nem me curar, vou correr pro canto do mapa mesmo. Ativei o chamado enfermeiro, que Hunter não resiste ao chamado enfermeiro. Beleza, vai dar bom, vai dar bom. Olha aí, ó. Vamos lá, lá e já me curou. Bora, bora, bora. Vem, tá aqui. O portão tá aberto lá. Pronto, agora eu tô aqui dentro do armário. Tá suave. Tentar passar por aqui pra eu dar o outro redom nela. Eu confio, ó. Ai! Ela só é de mim, é. Eu tô aí. Mas agora ela vai soar pra mim, tá bom, Lutaba? Tonca aqui. Tonca aqui, Lutaba. Vai sobrar pra mim. O portão tá aí aberto, velho. Tá aí. Tá onde? Direto. Só você seguir reto aí. Aqui? A sua direita. Aqui é onde eu tô. É porque eu tô tendo que desviar do machadela. Ah, ok. Tá suave, tá suave. Ah, não é pra aí, não. Ah, não é pra cá, não? Aí que maravilha. A mina é uma metralhadora. Meu Deus do céu. A bosta que isso vai dar, meus amigos. Ih! Ah, Lalai. Ah, Lalai. Que tristeza, Lalai. Tô aqui quietinho, tô aqui quietinho. Vai. Toma. Corre pra caralho, corre pra caralho. Aqui o portão. Tá pra ir? Não é esse portão que eu abri, não. Ei, que maravilha, hein? Você tem que me curar, então. Vamos ficar stealth e você me cura. Ah, mas tá aberto, vem. Tá aberto, vem. Vem, vem. Então bora, então bora, então bora. Eu tô... Ah, só morreu lá, lá, hein, mano. Não, vem aqui pro gatinho, aqui, ó. Vem, 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 vem. Bora, bora, bora. Ela não tá vindo aqui, não. Tá suave. Luboga tá onde? Eu sei onde vocês estão. É... Sabe onde você tava caído? Ela pegou pra esse lado. É pra trás dela. Onde tava pra trás dela. O Augusta. O Augusta 32. O Augusta 32, número 299-7744-95-8262-40. Fechou. Tá? Não é o 4-1, não. É o 4-0. Cadê você, lupupas? Cadê a casa da mamãe? Cadê o lupupas? Ela tá vindo. Ah, vai lançar o machadinho aqui. Nossa, o machadinho é dólar como que... Pode ser, pode ser, pode ser. Tá bom, vamos meter o pé então, lupoga. Olha o que eu estou falando desse jogo. É isso que eu estou falando. Tá tranquilo, Zó. Tá tranquilo. Que isso? Muita emoção. Eu tô falando que a gente recuperou a partida. É verdade, caralho. Eu tava absolutamente perdido. Que que foi isso, véi? Tá, vamo lá. Então o Luquinha... E o Luquinha faz gerador. Igual um desgraçado. O Luquinha... O Neymar tá fazendo gerador. Eu não entendo. É, ué, chocou. O Neymar tá defendendo. O Neymar tá de vagueiro. O mundo tá... Por que você parou de fazer live? Sei lá. Não tive mais vontade de fazer, não. Ah! Fazer a tempo, né? Dou-lhe um soco, Lio. Ok, bora lá! Bora lá, velho. Ainda bem, ainda bem que caiu. É o Ghostface. É o Ghostface, eu imaginei que fosse. É o seguinte, mano. Eu vou puxar ele na cheese. Cadê ele? Vou tobar. Vou te dar um tapa. Vou pra gente, vou pra gente. Tá, tá, tá. Vai lá pra gente que eu vou embora. Soninha aí. Vai lá aí. Eu vou pro meio aqui, eu tô no meio. Eu tô aqui, ó. Ó, eu entrei aqui, tá vendo? Eu entrei aqui no armário, tá vendo? Aqui, ó. Aqui. Eu tô no meio. Tá, tá, tá. Toma! Agora corre pra Camil, corre pra Camil. Aqui nesse armário aqui. Gente, ele tá com o Franklin. Tá com o Franklin? Mas não tem muito problema. Ah! É, ele foi atrás de você. Tudo bem, é a vida. Eu vou tentar salvar a lanterna, então. Queria muito salvar a Lalaia ali, velho. Queria ser muito lindo, velho. É maravilhoso. Ah! Ih, Lalaia. Meu Deus! Toma. Se ele pegar, é. Amigo, se tu ficar aí, ele vai me bater. Caral! Caral! Tá curado? Pegou. Dá não. Pega a lanterna aí, amigo. Vai dar uma conferida, vai dar uma conferida. Ah, esse tá sem lanterna. Pega a lanterna! Ah, não. Meu medkit. Me devolve. Agora eu vou arriscar ficar aqui. Agora eu vou arriscar. Ah! Não, Lalaia. Meu Deus! Ah, não. Ele me bate através da mureta, velho. Não, Loboga. Pega o medkit, medkit, medkit ali. Ali onde ela tá no chão. Voltou, Loboga. Ah, tá. Ela tava no chão, Loboga. Ah, na hora. Sumiu? Tá vindo em mim, ele. Tá vindo em mim, tá vindo em mim, tá vindo em mim. Tô vazando. Ah, voltou, voltou. Vou cair, vou cair. Vou pegar minha lanterna. Sem dead hard. Dead hard faz a falta. Vou pegar minha lanterna nessa pêmba, ó. Caral! Ele vai procurar aí. Pega essa pêmba, velho. Meu Deus! Pulei! Caiu, caiu no baitzão. Toma. Pulei. Tá suave, tá suave, tá suave. Vai me pegar, não. Consegue ser curado? Curei o Lula. Curado. Curado, mas eu tô sem um medkit agora. Não sei se ele caiu. Vou ficar aqui. Fica aqui na frente do armário, fica aqui na frente do armário. Fica aqui na minha, tá vindo na minha. Fica na frente do armário. Aqui, ó. Tem outra aqui, amor. Vem cá, nesse. Esse aí é meu. Meu Deus, minha vida. Será que ele tá vindo aqui? Tá. Vai, me cura, me cura, me cura, me cura. Oi. Vai entrar no armário. Tá bom, bora, 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 bora. Passa o Valolo. Ele acha o quê? Ai, revelei ele. Toma então, toma então da Lalaia. Caraca, não cegou, mané. Que isso, velho. O cara é incegável, mano. Ok. Pulou a janelinha. Pulou de novo. Agora eu vou correr retão pra lá. Vou vazar daqui, mano. Tô vazando. Se ele ficar em mim, tá ótimo. Tô terminando o seu game, Luquinha. Vai, acaba a game, acaba a game. Acaba a game que eu tô com ele. Ó. É, ele ia dar mindgame, sabia. Saí dropando aquela palha de save porque ela é muito... Muito... Bosta aquela palha, não dá pra rodar ele não, porque ele dá um mindgame e acabou. Vou nem ficar nessa palha de aqui não. Ah, vou ficar assim porque ele fez caquinho. Nossa, o armário do meio tomou aqui, mano. Vem pra estrutura. Vem pra estrutura. Toma. Tá, tão aí, tão aí? Não, não, não. Eu tô de redão aqui, na estrutura. Não deu tempo, né? Não, não deu tempo. Na hora que eu saí, mano. Meu Deus, não acredito, velho. Enferno. Vou pegar a lanterna de volta, vou pegar a lanterna de volta. Meu Deus. Eu não sei, isso é tóxico. Eu definitivamente, eu não sei. Ai, caralho. Só queria te salvar. Finalzinho, finalzinho do desce. Nossa, não creio. Não te creio. Será que ele vai vir em mim? Será que ele vai comprar essa chaser? Ele não vai aguentar, não. Ele não vai aguentar, não, amigo. Enferrou, vou morrer só porque eu falei isso. Não, ele vazou. Vou tentar revelar ele aqui. Ai, ele é um mato! Eu revelei ele. O que você tá falando? Chante. Eu vou entrar no armário. Eu tô aqui no armário. Você já tá no armário? Então vai dar um redãozão neles. Entra aqui na ché. Entra aqui. Eu entrei na cara dele. Tô lá no armário. Mesmo armário que você pulou. Tô nele. Ele nunca vai esperar isso na vida. Pode passar. Tá, 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 tá. Ele deu a volta, ele deu a volta. Toma, então. Toma, então. Corre, Lila. Corre. Tu vai pra palha e deixa eu pegar a janela. Tu vai pra palha e pega a janela. Toma. Not today, maybe tomorrow, not. Agora eu vou correr, agora eu vou correr. Meu Deus do céu. Agora eu vou correr, agora eu vou correr. Tô vazando. Virei cano. Oiê, luboga. Luboga, binhoba. Ele tá abrindo o armário. Ah, óbvio que ele tá doido. A lenda. Caralho. Eu confio, velho. Lutoba, a gente vai acabar gerador e você vai me curar, hein. Olha ali, lá dentro do look do milênio. Ó. Caralho, mano. É muito lupera. 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 É? Relaxa, luboga. Tu acha que eu vou cair? Eu vou. Vou cair no, 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 no palha. Esse hit não pegaria, né? Mas como tá pegando, pegou. Entendeu? Tô aqui. Meu Deus. CJizada. Eu confio, eu confio. Tu vai errar porque tu tá nervoso. Bah, esse luboga. Eu sabia? Sempre quando eu falo que a pessoa vai ralar certo, isso é incrível, mano. Vai, esse. Morre pra caralho. Não dá mais pra gente ver, não. Vou na certa. Não dá, não? Não. Que viagem. Eu tô correndo, mas eu tô correndo pra um lugar que eu acho que é meio comprometedor pra minha saúde. Porque eu vou acabar morrendo aqui. Ah, eu vou dropar a palha na cara dele. Tá suave. Toma. Vazei, falei, vazei, falei. O complicado é que aqui não tem lá. Alguém, alguém tá em armário, alguém tá em armário. No meio, no meio. Eu vou entrar, eu vou entrar. Armário no meio, armário no meio, armário no meio. Armário no meio. Armário no meio. Corre pro meio, corre pro... Ah, não precisa não, minha vida. Ele não tá mais em mim. Eu tô terminando a gente. Tá, acaba aí. Eu vou tentar acabar esse daqui. A maldade, a maldade. Complicado essa vida. Ele vai voltar pro vim agora. Vamos, vamos se curar, vamos se curar, vamos se curar. Vem, vem, vem. Só ficar suave. Ah, chamou de Lucas. Lucas, me chamou de Lucas, mano. Não foi nem Lucas, não. Eu tava com medo de tá... Eita, e esses great skill check aí, hein? Gostei de ver, eu vi. Aqui, ó. Toma você também, ó. Pai acerta mesmo. Depois, antigamente, pai fazia gerador, né? Pois é. Era aquela clodestina com aquele brinco de arragola. Sim, engoli o gerador. Agora não. Pois é. Pois é. Tô bugando em você. Termina esse, gente. Tô fazendo. Vou terminar, vou terminar, vou terminar. Vamos acabar aqui. There we go. Tá com o Lalai? Tá com o Lalai? Meu Deus, Lalai. Por que, Lalai? Não deu tempo. Não deu tempo. É, é, é. Ele deve estar rindo de mim e de você, Lalai. Não, é porque, desculpem, eu me escondi no armário pra ele acertar o... Vou fingir que entrei no armário. Ele vai ficar no armário ali 5 segundos. Ele vai entrar, abriu o outro agora. Ah, ele não abriu. Vai. Corre, 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 corre. Eu jurava que ele abriu os dois, velho. Jurava, mano. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Não, eu tô vazando. Calma, calma. Muita parcimônia. Móscados. Ele vai ver o sanguezinho. Pois é, pois é. É isso que eu tô falando. Vai dar cheque, portão. Os dois estão abertos. Nice, Lalai. Você tá no armário? Não, né? Não, vou entrar, vou entrar. Se ele me pegar também, eu tô com ele. Que isso, gente? Por que você começou a me curar? Meu Deus. Tem DS, né? Eu vou pegar minha lanterna de volta. Vou pegar minha lanterna de volta. Meu Deus, eu achei que ela tinha errado. Eu achei que ela tinha errado, velho. Peguei, peguei. Ele aqui é da estrutura grande. Alguém precisa me curar. Alguém precisa me curar. Me cura, me cura, me cura. A gente tem que dar bloc pra lá, caso ela morra. Mô, segura um pouquinho aqui, a gente já tá indo. Eu confio. Vem cá, Luboga. Vem cá, Luboga. Aqui, na frente da cheque aqui. Onde ela tá? Onde ela tá? Ok, tamo bem. Bora, bora. Tancar hit, bora. Tancar hit. Eita, caralho. Não vai dar tempo. Tô na pallet. Tá, 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 tá. Tá, é só ficar na pallet. Luta, abre e foge. Abre e foge. Abre e foge. Não vai ter como ele fazer nada. Esse Ghostface. Eu acho que você tá muito longe, a boca. Não, eu tô. Mas se ele pegar pra minha frente, eu só vou na lanterna também. Vem fa quietinho, pô. Ele vai ficar esperto. Se ele me bater, já era. Caralho, 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 velho. Eu confio, mano. O Alô, isso é uma denar, vai. Eu não vou te curar, eu não vou te curar. Ai, caralho. Ele não pode me ver aqui nem... Meu Deus. Não. Não, Lolete. Não, Lolete. Ele morre? Ele morre. Vai, vai, vai. Vai, não, 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 não. Não. Ah, não. Lolo, não acredito. Ah, não acredito, velho. Caralho, mano. Droga. Eu falei muito alto e ele conseguiu me ouvir. Sim. Vou fazer ele abrir aqui o ramalho. Fala de sacanagem. Droga, ele me viu. Caraca. Olha o hit que ele me deu, filho. Caralho, ainda perdi a minha lanterna, ó. Que bosta, viu? Sinceramente, um negócio desse não dá, não. Mas que que é isso? Era só o Lolo ter acertado aquele redom. Eu rirava lá e ele fugiu os quatro. Ia ser perfeito. Ia ser incrível. Mas tá bom, foi bom. Então, agora é o seguinte. Fala tu. Eu vou... 19 ou 20. Olha, eu não vou nem falar mais. Eu vou sair, valeu, gente. Ah, comigo é assim. Ah, eu vou te contar um negócio, viu? Porra, cara. Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Anwesha Não saiba I can't take it anymore Cause I'm feeling that I'm lost